E aí galera, beleza? Meu nome é Gabriel Colasso e hoje nós vamos falar 5 carros sedãs de luxo que você compra com o preço de um Golzinho novo, pois é, um carro popular. E essa aqui é a versão 2 do vídeo, já tivemos lá a parte 1, se quiser dar uma olhadinha lá para conhecer mais alguns carros. Naquela época o Gol estava até um pouquinho mais barato, agora com toda a situação do Brasil subiu um pouco mais e está na faixa dos R$65.000, um Gol zero quilômetro, então dá para pegar uns carros bem legais com esse mesmo valor. Então já deixa aqui o like, segue no Instagram, arroba Universo dos Automóveis, se inscreve se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! Em quinto lugar nós temos um Ford Fusion Titanium, pois é, modelo Titanium como você preferir falar. E ele já é AWD, ou seja, tem tração nas 4 rodas, o que deixa bem mais interessante, né? Ano 2015, o motor é um 2.0 turbo EcoBoost. E é impressionante o que esse carro faz só com 2.0. Câmbio automático de 6 marchas, que já é muito mais moderno do que aquele câmbio que tinha no antigo Fusion, então bem menos em crinqueiro, pelo menos por enquanto a gente não escutou falar nada de muito grave sobre esse câmbio, parece que o câmbio da Ford está melhorando um pouquinho. Potência de 234 cavalos, com quase 40 quilos de torque. São números impressionantes pra um 2.0 turbo. Veja o resultado máximo de 195 km por hora, provavelmente é limitado eletronicamente, zero a ser de 7.4 segundos. É muito rápido! Consumo também não é lá aquelas coisas, na verdade todos os carros que eles alistem tem um consumo meio alto. 8 quilômetros por litro e o peso é de 1.718 quilos. Então os números desse carro são muito bons pra um carro que é bem pesado. A FIPE dele é um detentor de R$77 mil, mas calma, que dá pra achar por bem menos que isso. Dá uma boa carimpada, eu achei ali por R$65 mil, então é só procurar que encontra. Em quarto lugar nós temos o Audi A5, que é um carro muito luxuoso, bem moderno, bem bonitão mesmo. Chama atenção por onde passa. Ano 2009, e o motorzão desse aqui que eu separei é o 3.2 V6. Isso porque o A5, se for pra ser os baratinhos, você vai pegar lá o 1.8 ou 2.0, que é aquele motor encrenqueiro, que fuma com facilidade e teve um monte de problema de fábrica. Então é melhor que você pegue o V6. Ou você quiser carimpar, mas ainda pegar a versão 4, que daí tinha a tração integral, e aí tinha o motor 2.0 que não era encrenqueiro, tinha 200 e poucos cavalos. Então, na dúvida, vai do 3.2 V6 que tem um ronco incrível. Só que esse ronco só é incrível parado. Quando você anda com o carro, o ronco é totalmente destruído pelo câmbio CVT de 8 marchas simuladas. Pois é, por isso que esse carro é tão barato. Porque ele não tem aquela sensação boa ao dirigir, porque o câmbio tira completamente a esportividade do carro. Mesmo que ele continue rápido, é um câmbio difícil de quebrar. Só que não tem aquela sensação legal que um duplo embreagem tem. Então, por isso que esse carro é barato. Potência de 270 cavalos, 33.7 kg de torque. Velocidade de 250 km por hora, 0 a 100 de 6.6 segundos. Então, como eu disse, é muito rápido. Só não tem mesmo aquela sensação gostosa. Consumo de 7.6 kg por litro. Como eu falei, os casos aqui são meio beberrões, né? Eu não levei isso em consideração. Peso de 1.500 kg. Não é tão pesado para a categoria. Fipe de 67 mil reais. Mas eu acho que um pouquinho menos a NX, justamente porque eu falei que ele não tem aquela esportividade. Em terceiro lugar, só antes, não esqueça de deixar o like aí embaixo se você também acha que essas lasanhas aí são bem mais legais do que um golzinho 1.6 aspirado. Deixa o like. Então, vamos lá. Em terceiro lugar, nós temos a lasanhona, que é uma BMW 550i. É uma lasanha de respeito também. Ano 2009, motor 1.4.8 V8. É muita brutalidade. Camo automático de 6 marchas, que está bem legal para 2009. Potência de 367 cavalos com 50 kg de torque. É pura brutalidade. Vê o negócio de 250 km por hora, 0 a 105.3 segundos. O carro é muito rápido. Só que isso aí reflete no consumo, né? 3.7 km por hora. Bebe pra caramba. Você vai ter que comprar um posto de combustível. Mas, cavalo anda, cavalo bebe. Peso em 1.735 kg. Fipe de 79 mil reais. Você acha que é bem menos que isso. Por um carro já ser conhecido por ser uma lasanha, o preço cai bastante. Então, lá, uns 64 mil reais, você encontra um bem cuidado. Em segundo lugar, nós temos a Mercedes-Benz C180, que é o feijão com arroz da Mercedes, né? O carrinho mais comum deles. Ano 2013. E, ó, pro ano desse carro, tá muito à frente do seu tempo a sua configuração. É mais ou menos a configuração dos carros de hoje em dia. Então, olha lá, é 1.6 turbo, tá? Um motorzinho até aqui legal. Com câmbio automático de 7 marchas. Pra época, tava muito bom. Potência de 156 cv, 25.5 kg de torque. Pra 1.6, esses números aí tão fantásticos, hein? Vê um estado máximo de 223 km por hora. Zero acende 8.5 segundos. Isso aí, provavelmente, é por causa do câmbio. Tem bastante marcha, então tem um escalonamento bem legal. Consumo de 9 km por item. Esse é o mais econômico aqui da lista, né? Então, impressionante, né? Um carro ser tão rápido e ter uma economia até que razoável. Peso de 1.410 kg. Fim de 62 mil reais. Você acha, às vezes, um pouquinho acima disso pra pegar uma em bom estado. Em primeiro lugar, nós temos o Volkswagen Passat CC, que é outra lasanha de muito respeito. Sério, o carro é muito legal. Tem uma configuração muito interessante. Ano 2011, o seu motor é um 3.6 V6, que na verdade é um VR6. Ou seja, a gente já sabe que é uma mecânica muito confiável e que tem um ronco incrível. E você deve estar pensando, ah, Gabriel, mas o câmbio automático vai matar o ronco, né? Um carrão desse aí deve ter um câmbio automático ali de conversor de torque, que deixa o ronco tudo feio. Mas não é isso que acontece. Esse carro tem um câmbio DQ250, que é o câmbio automatizado de seis marchas. A gente já sabe que é muito robusto e não estraga o ronco do carro. Pelo contrário, deixa o ronco do carro ainda mais bonito. Dá aquele historinho quando passa marchas. Então, ele é muito rápido e muito durável. É um câmbio que vale muito a pena. Então, é um dos melhores câmbios que o conjunto Volkswagen e Audi já fizeram. Potência de 300 cavalos com 36 quilos de torque. Então, é muita coisa. É bem bruto mesmo. Isso no motor aspirado, ou seja, é quase instantâneo. Velocidade máxima de 250 km por hora. Zero acende 5.6 segundos. É ridiculamente rápido. E o consumo para o conjunto até que está aceitável, né? 6.7 km por litro. Peso de 1.632 quilos, que está aceitável também. FIP de 63 mil reais. Só que para você pegar um em bom estado, não vale a pena você pegar um pouquinho mais de uns 65 mil. Você vai pegar um muito bem cuidado. É isso aí. E esse é o vídeo. E se você aprendeu qualquer coisinha, por menor que seja, eu peço que você deixe o like aqui embaixo para que eu possa continuar trazendo mais vídeos assim como esse. E se você acha que faltou um carro, ou que algum carro não deveria estar nessa lista, é só você deixar aí embaixo no seu comentário e, junto com o comentário, deixar um like no vídeo. Eu espero que você gostasse desse vídeo e deixe do aquele gostei. Então, falou! Falou!